Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é pra falar, pra gente comentar um pouquinho sobre a tabela da NBA que saiu o restante dos oito jogos de cada equipe. Vamos comentar aqui quem se deu bem, quem se deu mal, qual que é a tabela mais fácil, qual que é a tabela mais difícil. Antes de começar a falar sobre o tema, se inscreva no nosso canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo pra mim quem que você acha que se deu melhor com essa tabela, tá? Tem também a camiseta do Bruno autografada pelo James Harden, que assim que nós batermos as nossas metas, ela pode ser sua. E tem, claro, o nosso grupo no Telegram, que tem bastante coisa que a gente tem postado lá além dos nossos conteúdos e vai ter coisa também que eu vou postar lá falando, que eu falo sobre esse vídeo de hoje, tá? Vai ter uma tabelinha que eu vou colocar lá, mais pra frente eu explico pra vocês. Tá certo? Então vamos lá. Então, pra vocês entenderem, eu me baseei bastante nesse vídeo aqui sobre um texto do John Hollinger, que é do TheAtletic.com, um site bem famoso dos Estados Unidos aí que escreve sobre os esportes americanos. E ele deu uma pontuação pra cada equipe pelo nível da equipe que ela tá. Então, através dessa pontuação, ele faz um número de pontos, cada equipe faz um número de pontos, pra dizer se a tabela é mais fácil ou mais difícil. Quanto mais alto o número de pontos, mais difícil é a tabela. E cada equipe tem uma pontuação. Por exemplo, o Washington Wizards tem um ponto. Essa tabela vai de 1 a 4. O Washington Wizards, que é o mais fraco, tem um ponto. Lakers, Bucks e Boston, Toronto, né? Que são os times mais fortes, tem mais chance. Clippers tem 4 pontos, que são as equipes mais fortes, né? Então, depois eu vou colocar lá no Telegram, era sobre isso que eu ia falar, eu coloco essa tabelinha lá pra vocês, e pra vocês entenderem também qual que é o nível de dificuldade de cada equipe. Só entrar no nosso Telegram que vocês vão ver, tá? Então, eu vou dividir por partes esse vídeo. Vou começar pela Conferência Leste, né? Que tá um pouquinho mais definida a situação, né? Que a gente tem o Washington lá, que pode ainda entrar no oitavo lugar, mas tá bem distante. Começando pelo Milwaukee Bucks, que tem aí uma tabela difícil, né? Mas que dificilmente vai perder também esse primeiro lugar, né? Tem uma vantagem muito boa em relação ao Toronto Raptors, de 5 jogos e meio. Faltam um 8, é difícil ele perder essa posição. Aí tem Toronto e Boston, né? Segundo e terceiro colocado, que eles também vão tentar se manter nessa posição, né? Porque não tem muita diferença segundo e terceiro, só quem você enfrenta nessa primeira rodada, né? Você vai enfrentar o sexto ou o sétimo. Nessa Conferência Leste aí não tá tendo muita diferença não, tá? Mas na eventual semifinal da Conferência eles se enfrentariam. Como a gente não tem mais a vantagem da quadra aqui, então não muda muita coisa, né? Então o Toronto tem a tabela mais difícil da Conferência Leste, né? Mas eles dificilmente vão perder essa segunda ou terceira posição pela vantagem que ele tem principalmente ao quarto colocado, que é o Miami Heat, que são 5 jogos e meio de diferença. É a mesma distância que tem o Milwaukee pro Toronto. Em 8 jogos é difícil de você tirar essa diferença aí, tá? Então, lembrando que eu falei que é a mais difícil, mas a do Toronto é a segunda mais difícil do Leste, tá? Já o Boston tem a segunda tabela mais fácil da Conferência Leste. Pode aí incomodar o Toronto na briga pela segunda posição e aí pegar o sétimo lugar, né? Foge um pouquinho também do Philadelphia, que é o sexto, né? E o sétimo vai ser ou o Brooklyn ou o Orlando, né? Dificilmente o Washington chega. Tem uma diferença boa aí entre Philadelphia e esses dois times, né? Então, isso pode ser um motivo interessante por essa briga da segunda colocação na Conferência Leste. Agora a gente vai pra briga entre o quarto e o sexto lugar. Estamos aí em Miami, Indiana e Filadélfia. O Miami tem a tabela mais difícil da Conferência Leste. Tem alguns confrontos aqui contra o Toronto, contra o Boston, joga duas vezes contra o Indiana e joga contra o Milwaukee Bucks também, né? Então, ele vai tentar subir pro terceiro lugar pra evitar esse quarto lugar aí e numa eventual semifinal de Conferência já pegar o Milwaukee Bucks, né? Acho que é esse que todo mundo vai começar a pensar agora aí, fugir um pouquinho do Milwaukee nessa segunda rodada de playoff, né? Tentar o mais pra frente possível, que seria a final da Conferência. Então, eles têm... mas tem essa tabela bem difícil aí, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de tabela difícil ou não, que tem alguns fatores relevantes que a gente tem que considerar, tá bom? O quinto colocado é o Indiana Pacers, que tá empatado com o Filadélfia no número de vitórias e derrotas, né? Então, eles estão aí nessa briga. E, na verdade, eu acho que aqui a briga vai ser pra quem fica em sexto, porque, pelo mesmo motivo do Miami, tá tentando buscar o terceiro lugar pra fugir do Milwaukee numa eventual semifinal de Conferência, né? Todo mundo vai querer pegar o Milwaukee o mais longe possível, tá? Então, mas a tabela do Indiana é relativamente fácil, tá? Tem o confronto aí duas vezes contra a Miami e uma vez contra o Filadélfia, tá? Depois vai jogar contra o Lakers também, contra a Houston, enfim. Tem uma tabela ok, vai porque... Na verdade, assim, porque eu acho que é fácil, né? Jogar contra o Lakers é fácil? Não. Mas, como eu vou comentar mais pra frente, o Lakers talvez já tenha uma situação mais definida e esses jogos não têm o mesmo peso que tem pra, por exemplo, as equipes que estão lutando pelo playoff no Oeste, tá certo? E o Filadélfia tem aí a tabela mais fácil aí dentre eles que estão disputando, né? Na Conferência Leste, né? E talvez tá lá em sexto, não queira chance pra subir pra terceiro, é bem difícil, né? Tem uma distância boa aí até o Boston pra você fugir aí do Milwaukee Bucks. Então talvez eles tenham o interesse de dar realmente mais ritmo pros jogadores nesses oito jogos que faltam. Vale lembrar que Ben Simmons e Joel Embiid, antes da parada aí, estavam sofrendo com lesões, então tiveram tempo pra recuperar. E vai ser importante esse tempo, esses jogos, pra chegar no playoff na melhor forma possível. Lembrando que o Filadélfia é um dos times que pior jogavam fora de casa. Aliás, entre os times que estão dentro dos playoffs, é o pior time jogando fora de casa. Agora não tem mais esse problema, vai jogar todo mundo em campo neutro. Pode ser que eles levem alguma vantagem em relação a isso. Agora vem a briga aí pela última vaga, pelas últimas duas vagas do playoff, né? Lembrando que o Washington tá a cinco jogos e meio distante do Orlando Magic, que é o oitavo. E ele tem que chegar pelo menos a quatro jogos distante dele, né? Uma diferença de quatro jogos, pra poder ter chance de fazer aquele play-in melhor de dois jogos, tendo que ganhar os dois jogos do oitavo, tá? Que a gente não sabe se vai ser o Orlando ou o Brooklyn. Tem uma diferença de meio jogo só entre o Brooklyn e o Orlando, e eles vão ter dois jogos de confronto direto ainda. Então, ali vai ter, eu acho que vai ter muita coisa pra se decidir entre o Orlando e o Brooklyn. O Washington, se der uma luz aí, vale lembrar que o Bertans não vai jogar, anunciou agora, porque vai ser free agency, vem de lesão recente, né? E é um jogador extremamente importante pro Washington. Então, Bradley Bill cada vez mais sozinho nesse time do Washington. Difícil, inclusive, que jogue esse play-in. Agora a gente vai pra conferência oeste. Começando pelo primeiro colocado, que é o Lakers. Que é difícil que perca a primeira posição, né? Mas, e talvez tenha um interesse ainda mais ritmo de jogo. Só que, o primeiro jogo logo da volta é contra o Los Angeles Clippers. E a gente sabe que, nesse ano, nos três primeiros jogos, o Clippers ganhou dois e perdeu um. E o jogo que perdeu um, jogo muito mal. E a equipe do Lakers foi jogada muito bem. Então, eu acho que é importante pro Lakers esse jogo pra mandar um recado. A gente sempre falou disso, inclusive, nas transmissões lá na ESPN. Então, mandar esse recado, que é uma equipe mais forte que é dos Clippers, e que pode ganhar numa eventual play-off série melhor de sete. Então, eu acho que é esse jogo que vai ser mais interessante. Mas, serendo isso, tô com uma vantagem de cinco jogos e meios em relação ao Clippers, que eu vou falar agora também. Talvez não tenha muito esse interesse e essa motivação em ganhar muitos jogos, senão do que dar mais ritmo e entrosamento pra equipe em si, né? A gente sabe que tem aí o Red Jackson, que chegou agora, o Morris também chegou, não tem muito tempo. Acabaram de assinar com o Joaquim Noah pro resto da temporada. Então, tem alguns jogadores que eles precisam inserir no contexto táctico e técnico da equipe, né? E, principalmente, no entrosamento. É a equipe mais profunda, a meu ver, de toda a NBA, né? Mas, aí, vão ter ainda... vai tentar manter o segundo ou o terceiro lugar, né? Dá um pouquinho à frente aí, um jogo e meio à frente do Denver, né? Que é o quem pode ameaçá-lo nesse segundo lugar. Claro que não quer cair pro quarto lugar pra não enfrentar o Lakers na semifinal da conferência. É o mesmo discurso da Conferência Leste em relação ao Milwaukee. Você quer enfrentar os times mais difíceis o mais tarde possível, tá certo? Então, aí, tem alguns confrontos contra o Lakers, contra o Denver também vai ter jogo, né? Enfim, vai ter essa briga aí com o Denver também, que tem um calendário bem difícil. E tá também brigando aí pra manter essa terceira posição no mesmo motivo do que eu falei do Clippers aqui. Só lembrando que o Denver tem a tabela mais difícil da Conferência Oeste, né? Então, eles vão jogar aqui contra o Lakers, contra a Clippers, contra a Utah, né? Então, você vê, são todos confrontos diretos aí. E a gente sabe que o confronto direto tem um peso dobrado na classificação, né? Quando você perde um jogo pra um cara que você tá disputando a posição, que nem diz no futebol, né? É o jogo de seis pontos, né? No basquete, a gente fala que é um jogo que vale duas vitórias, vale dobrado, tá certo? Então, esses confrontos serão muito importantes pra definição da classificação. O Utah Jazz, que é o quarto colocado, tem a terceira tabela mais fácil da Conferência Oeste. Mas o Utah Jazz, que vai brigar aí por esse terceiro lugar, tem todos aqueles problemas, né? O primeiro problema é o de relacionamento entre o Gobert e o Donovan Mitchell. O segundo problema, que talvez pode ser considerado o primeiro, né? É o que o Bogdanovic não volta mais pra essa temporada. Ele tava sendo um jogador extremamente importante. E na tabela aí, além do confronto com o Denver, né? O resto dos jogos não é um confronto direto e eles ainda podem alcançar esse terceiro lugar. Eu acho que também tá com o objetivo aí de fugir do Lakers. Mas aqui é difícil, porque se você foge do Lakers, você provavelmente vai encontrar com o Clippers na semifinal. Então, na Conferência Oeste, o buraco é um pouco mais embaixo, tá certo? O Oklahoma City Thunder, que é o quinto colocado, empatado com o Houston. Tem uma tabela mais ou menos fácil, né? Fica ali mais ou menos na metade da tabela em relação a esse nível de dificuldade que eu falei no início do vídeo. E tem um confronto direto com o Utah Jazz e com o Denver Nuggets. Também briga aí pelo terceiro lugar. Talvez ficar em sexto seja melhor, né? Porque daí foge um pouquinho aí do eventual Lakers, mas também não foge do Clippers na semifinal. Então, é uma questão ali. Eu acho que esses times vão brigar muito pela questão de ritmo de jogo para todos os seus atletas, né? Já tem uma posição garantida nos playoffs. Agora é uma questão de você chegar nos playoffs da melhor maneira possível e em forma, né? Entrosado, com ritmo. Acho que isso que vai ser muito importante. E a mesma coisa para o Houston, né? Que tem uma tabela até que difícil assim, mas o Houston a gente sabe que até o Austin Rivers deu uma declaração que não vai estar muito interessado em qual posição termina e sim em ganhar esse ritmo de jogo. E acredito que vai ser esse o pensamento do Mike D'Antoni. A equipe do Houston tem só um confronto direto que seria contra a Dallas, né? E os outros jogos seriam ou com times da outra conferência ou nenhum confronto direto aqui. Deve ter um confronto com o Lakers também, mas a gente sabe, né? Depende da motivação da hora que for esse confronto. Tem um confronto com o Milwaukee Bucks, que mais do que classificação, a gente sabe que tem aquele foguinho que teve durante a temporada em que o Yannis provocou o Harden, o Harden provocou o Yannis e assim por diante. Então isso vai ser um jogo interessante para a gente ver por causa desse fator. E antes de falar dos times que estão brigando pelo playoff, a gente fala do Dallas, que dificilmente sai desse sétimo lugar aí, né? Vai também tentar dar ritmo para os seus jogadores. Teve o Willard Collenstein, que falou que não vai lá para Orlando porque o filho dele vai nascer durante os jogos. Então declarou que vai desfalcar a equipe de Dallas. E agora que vem a parte interessante da Conferência OS, que são os seis times ali que brigam pela última vaga para os playoffs. Lembrando que Memphis está em oitavo, tem uma vantagem de três jogos e meio para três equipes, que é o Portland, o New Orleans, Pelicans e o Sacramento Kings. E logo em seguida, com quatro jogos de diferença para Memphis, tem o San Antonio Spurs. Então você tem todo esse bololô aí de equipes tentando essa última vaga. Tem o Phoenix também, Phoenix Suns, mas está bem distante. Uma tabela muito difícil para o Phoenix, né? Então acho que o Phoenix fica um pouquinho fora dessa disputa, vai estar lá jogando, mas só um milagre mesmo para a Phoenix classificar. Mas vamos falar um pouquinho da tabela desses que ainda estão brigando. Memphis, que é o oitavo, tem a terceira tabela mais difícil da Conferência Oeste. Então eles vão ter confrontos aí contra a Portland, contra a San Antonio Spurs e contra o Pelicans. Então, esses confrontos serão fundamentais para garantir a oitava posição deles e até mesmo, quem sabe, abrir aquela diferença de mais de quatro jogos, que aí não tem nem o play-in para ele jogar. Se eles conseguirem essa vantagem, já vai direto para o play-off. Em seguida, vem o Portland, a quarta tabela mais difícil da Conferência. E tem um confronto direto com o Memphis, como eu acabei de falar. O Portland, que não vai contar com o Trevor Arisa, que falou que não vai para essa fase final em Orlando, né? Então é um desfoque importante aí. Vamos ver se o Nerkit volta, em que nível volta o Nerkit, né? Que a previsão é que ele volte também para jogar. E teve aquela polêmica, a declaração do Lillard, que se eles não tivessem chance, e a partir do momento que eles não tiverem chance, ele não vai mais jogar lá em Orlando. Então vamos ver o que vai acontecer. O New Orleans Pelicans, que eu acho que é o grande nome aqui para essa disputa, pelo que tem sido envolvido nas conversas, né? Falam que a NBA estendeu esse número de equipes para deixar o New Orleans com chance por causa do Zion Williamson. Agora vem a outra polêmica, que falam que a tabela do Pelicans é a mais fácil de todas. E pela escala aqui do John Hollinger, é realmente a mais fácil, né? Mas há controvérsias. Primeiro, antes da parada, a tabela do Pelicans já era a mais fácil nessa reta final, tá? Então eu acho que a NBA tentou só manter mais ou menos o nível de dificuldade. Segundo ponto, gente, agora eu começo a falar e vale para todas as equipes, né? Uma coisa é você ter que enfrentar Lakers, Bucks, Clippers, em um momento em que eles precisam ganhar para garantir uma posição boa de playoff. Outra coisa é você jogar contra esses times quando eles já estão com a posição deles garantida e que não têm mais interesse, então eles querem mais se preocupar em não machucar os principais jogadores e dar ritmo para aqueles que têm menos tempo de quadra, né? Então, a partir desse momento, eu acho que a tabela do Pelicans não é a mais simples. Por quê? Porque eles têm quatro confrontos direto contra os times que estão na briga por eles e esses, sim, são jogos difíceis, né? Olhando aqui, eles jogam contra Memphis, contra Sacramento duas vezes e contra o San Antonio Spurs. Quer dizer, metade dos jogos deles são contra times de confronto direto. Se você ganhar, excelente! Mas se você perder, você compromete a sua classificação. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação em relação a essa tabela do Pelicans, né? Que parece ser fácil, mas, a meu ver, não tem nada de fácil nisso. Ainda mais pela proximidade da classificação que ele está com os outros times. Próximo time, San Antonio Spurs. Terceira tabela mais fácil da Conferência OS. Tem o confronto com Sacramento, Memphis e New Orleans. Mesma história do New Orleans. Parece ser uma tabela fácil, mas você tem três jogos de confronto direto que dificulta muito esse seu caminho. O Sacramento Kings tem a segunda tabela mais fácil da Conferência OS. Também na briga. E também tem três jogos de confronto direto. Dois contra o New Orleans e um contra o San Antonio Spurs. Então, na verdade, esses três times aqui vão se matar entre eles. Tem essa chance. Então, o Portland pode ter uma vantagenzinha em relação a isso, mas aí vai ter que ganhar de times que são considerados mais difíceis, mas que talvez não estejam com a motivação de ganhar esses jogos de temporada regular lá em cima. Tá certo? E o Félix Santos, como eu já falei para vocês, pouquíssimas chances. Bom, pessoal, é isso. Coloca aqui nos comentários quem você acha que saiu beneficiado com essa tabela e quem você acha que foi o mais prejudicado com essa tabela. Vou colocar lá no Telegram a tabelinha do John Hollinger, a pontuação que ele colocou para cada equipe e a pontuação que fez cada equipe em relação ao nível de dificuldade da tabela. Beleza? Espero que gostem. Se inscrevam nos nossos canais de Instagram, Telegram, YouTube. Se inscrevam aqui também. Ative o sininho para você ser sempre lembrado. E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.